Eu sei que estás aqui nesse lugar Teu perfume eu posso sentir Vem ao meu encontro, me abraça Manifesta a tua glória em mim Sei que estás aqui nesse lugar Teu perfume eu posso sentir Vem ao meu encontro, me abraça Manifesta a tua glória em mim Teu toque é real Tua presença é real Permita que eu te veja, Deus Teu toque é real Tua presença é real Permita que eu te veja, Deus Amor 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí